Olá amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas, o programa diário aqui da Voz na América que traz a atualidade dos países africanos, aqui dos Estados Unidos e também de outras partes do mundo. Eu sou o Amancio Miguel e estarei na sua companhia durante os próximos 30 minutos neste Washington Fora de Horas do dia 10 de março de 2021. E como destaque temos os seguintes títulos. Legisladores americanos decidem hoje sobre o acordo de alívio do coronavírus. Jornalistas de Cabo Verde solidarizam-se com um colega guinense raptado e agredido. Advogados do angolano São Vicente apresentam queixa junto do organismo da Organização das Nações Unidas. E em Moçambique um assunto para reflexão. Ir ao gás, gerar empregos ou frustrar os jovens de Cabo Delgado. Cabo Delgado é uma província do norte deste país com projetos ambiciosos de gás natural liquefeito, mas que também enfrenta uma insurgência de um grupo ligado ao Estado Islâmico. Vamos começar o nosso espaço de notícias aqui nos Estados Unidos, onde legisladores deverão hoje aprovar o pacote de alívio do coronavírus de 1,9 trilhão de dólares do presidente Joe Biden, com o objetivo de dar um impulso financeiro às famílias e empresas americanas. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, disse estar confiante sobre a sua aprovação na Câmara Maioritária, uma Câmara que é dominada pelos democratas neste caso, e que o foco estava em salvar vidas e meios de subsistência e dar esperança às pessoas no futuro. Os legisladores republicanos se opuseram ao pacote, dizendo que é muito grande e não visa suficientemente aqueles que precisam de ajuda económica. O líder da minoria na Câmara dos Representantes, Kevin McCarty, classificou o projeto de lei como caro, corrupto e liberal. A medida foi aprovada no Senado, no sábado, depois da Câmara alterar alguns aspectos de um projeto de lei aprovado anteriormente pela Câmara. Entre as mudanças, estava retirada do reajuste do salário mínimo federal. Os democratas propõem 15 dólares contra os 7,5 dólares, que é o atual salário mínimo aqui nos Estados Unidos. Esta medida de alívio inclui cheques de 1.400 dólares para todos, excepto os adultos de maior renda no país, ou casais, e 3.600 dólares para crianças, dependendo da sua idade. Os trabalhadores desempregados continuarão a receber pagamentos do Governo Nacional de 300 dólares por semana até o início de setembro, antes da assistência do Estado. Ou melhor, além da assistência do Estado. Os governos estaduais e municipais irão receber 350 mil milhões de dólares para ajudá-los a recuperar da pandemia. Ao contrário de anteriores pagamentos diretos no ano passado, desta vez, os cheques não terão a assinatura do Presidente. Washington DC, este é o nosso Washington Foro de Horas, o programa que, diariamente, aqui na Voz da América, usamos para partilhar a informação e é também uma antevisão daquilo que pode vir a ser a nossa emissão de rádio. Emissão de rádio, a propósito, que inicia todos os dias às 2 horas de Angola, 17 horas da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 19 horas de Moçambique e 4 meia da tarde, em Cabo Verde. Este Washington Foro de Horas está presente no YouTube da Voz da América e também, obviamente, aqui na nossa página do Facebook. Dentro de momentos, iremos ter a habitual conversa com os nossos amigos que garantem esta interatividade. todos garantem. Mas há aqueles que têm o cuidado também e o tempo, digamos assim, de aparecer aqui no Facebook e deixar os seus comentários. Vamos agora, continuando com notícias, vamos a outras partes do mundo, ou melhor, vamos a Cabo Verde. Isso porque a Associação de Jornalistas de Cabo Verde, que é a JOC, manifesta a sua solidariedade ao jornalista guinense António Ali Silva, raptado e agredido em Bissau, ontem, e promete apoiar o editor do blog Ditadura do Concesso. Na sua nota, a JOC escreve Condena qualquer violência e agressão contra jornalistas, onde quer que se encontre. Lece, portanto, no comunicado publicado pela JOC, na sua página do Facebook, na terça-feira, dia 9, no qual sublinha, e cito, quando um jornalista é espancado, como foi o António Ali, é a democracia que sangra e finesse. O Sindicato de Jornalistas de Cabo Verde tem prestado a sua voz na condenação de todo e qualquer ato de violência contra jornalistas e exigindo a sintonia com a Federação Internacional dos Jornalistas, da União dos Jornalistas Africanos e da Federação dos Jornalistas de África, assim como da Federação dos Jornalistas da Cplp, que se ponha um fim à impunidade nesta sanha predadora e desenfriada contra os jornalistas. A afirmação da JOC, que acrescenta que toda a solidariedade da direção desta organização e dos Jornalistas Cabo Verdeanos vai para o guinense António Ali, o órgão de esperar um posicionamento célebre e destemido por parte dos sindicatos joristos de Guiné-Bissau e da Ordem de Jornalistas. Na nossa página da internet temos detalhes nos quais o jornalista conta como foi raptado às 14h08 na Guiné-Bissau por quatro homens armados de AK-47 e aos gritos. Devo aqui sublinhar que AK-47 é uma arma de guerra. E ele conta, por exemplo, que saia do carro ou melhor, que os homens armados que o prenderam ou raptaram neste caso disseram saia do carro se não disparámos. Detalhes na nossa página da internet que é www.vaportuguês.com e a propósito dessa situação do jornalista António Ali Silva da Guiné-Bissau, hoje colocámos uma pergunta na nossa página do Facebook, nesta página, exatamente na pergunta do dia em que colocámos o seguinte ponto. O jornalista freelancer e bloguista guinense António Ali Silva foi raptado e espancado em plena luz em Bissau. O último ano, ativistas e políticos da oposição foram raptados e espancados. Que leitura faz destes incidentes? Resultam apenas de conflitos comuns entre pessoas ou de grupos? São parte de uma campanha para intimidar críticos do regime? Estará a liberdade de expressão ameaçada na Guiné-Bissau? Estas são as questões que colocámos e, para já, vou apenas partilhar uma das respostas que é do Lafou Baldé da Guiné-Bissau que diz que o comportamento violento por parte do governo guinense é retaliação dos grupos e para intimidar a críticos do regime, ameaçada na atividade de imprensa e violação dos direitos fundamentais e o Estado de Direito Democrático. Esta é a leitura, ou melhor, a resposta de Lafou Baldé da Guiné-Bissau em relação à pergunta que colocámos no nosso Facebook aqui da Voz da América, isto relacionado com o rapto do jornalista ali da Guiné-Bissau. Vamos continuar com mais notícias e agora vamos à Angola. Isto porque os advogados do empresário Carlos São Vicente apresentaram uma queixa junto do organismo do Alto Ministério das Nações Unidas para os Direitos Humanos pedindo-lhe que tenha a sua libertação de imediato. Numa queixa apresentada junto daquele órgão das Nações Unidas em Genebra, na Suíça, os advogados denunciam violações das leias de julgamento isentos e condições de deteção e diz que são contrárias às novas nações de justiça e dignidade. Carlos São Vicente foi detido no passado dia 22 de setembro depois de ter sido constituído a ruído por suspeita de crimes de peculato e branqueamento de capitais. O processo começou depois das autoridades judiciais da Suíça congelarem uma conta de São Vicente no valor de 900 milhões de dólares por suspeita de branqueamento de capital. Desde a sua detenção, portudo, as autoridades angolanas ainda não indicaram se intencionaram levar São Vicente a julgamento. Anteriormente, advogados do empresário na Suíça acusaram as autoridades judiciais angolanas de não responder às suas cartas pedindo esclarecimentos sobre a prisão de São Vicente. Na queixa agora apresentada, dois advogados franceses, François Zemé Rai e Jéssica Finela, denunciam uma detenção e processo de chantagem obviamente motivados por razões políticas e sublinham que, antes da detenção, a Procuradoria tinha informado as autoridades suíças não terem encontrado qualquer prova de crime contra o empresário. A queixa sublinha ainda a violação do princípio de projeção de inocência, o facto da detenção não estar a ser feita sem qualquer controle do juiz, acrescentando ainda que a detenção põe em perigo a saúde do detido que sofre de diabetes e hipertensão. O advogado François Zemé Rai, que está acreditado junto do Tribunal Penal Internacional, disse que Carlos São Vicente, para além da sua própria situação, tenciona denunciar as condições de todos presos em Angola, especialmente aqueles que não têm os recursos para se alimentarem e defenderem a si próprios. Os advogados de São Vicente disseram ainda que o seu cliente se encontra em condições difíceis em Viana, uma cadeia que está sublotada, sem água corrente e sem acesso a água potável. Esta também é uma das questões que o nosso amigo pode fazer um comentário. Os advogados de Carlos São Vicente querem que ele seja solto de imediato, mas, por outro lado, denunciam as condições das cadeias, da cadeia, neste caso, de Viana, que tem muita gente, gente a mais, sem água corrente e sem acesso. Portanto, há água potável. Também de Angola, outra notícia que nos chega é do UIS, o ativista Guimarães Domingo Canga, ou melhor, libertador de mentes aprisionadas, que é um dos organizadores da marcha do próximo dia 20, na cidade do UIS, para exigir a retomada das obras em estradas de Vanguas, diz estar a ser algo de perseguição e ameaças por supostos agentes da polícia e da segurança de Estado nesta província. O ativista diz que supostos agentes disseram que ele está devidamente identificado. E ele, nas suas palavras, disse o seguinte, e cito, em terça-feira, apareceram 12 elementos no meu local de serviço a procurar um elemento com nomes iguais aos meus, dizendo que o mesmo é foragido. Eu conversei com eles, e disseram que não era eu, mas, no final da conversa, disseram que eu já estava devidamente identificado em tudo. O que mais me preocupa é que no dia seguinte apareceram mais dois a saber se os primeiros não me haviam feito nada e se eu estava bem e em liberdade. Este é o relato do jovem ativista angolano Guimarães Domingo Canga, o melhor libertador de mentes apasionadas do UIS. Ele ainda disse que a manifestação marcada pelo dia 20 tem todos os trâmites legais cumpridos e apelou a participação de todas as camadas da sociedade. A Voz da América contactou o Serviço de Investigação Criminal no UIS, mas não tivemos sucesso. Este é o Washington Foradoras, aqui a partir de Washington, D.C. Bom, de facto, não é a partir de Washington, D.C., é a partir de Alexandria, aqui em Virgínia, paredes meias com Washington, D.C. São apenas menos de 10 minutos para chegar a D.C. E porquê é que nós não estamos a trabalhar nos estudos habituais, estamos a trabalhar em casa, é porque ainda observámos as medidas da prevenção, da propagação do novo coronavírus, o vírus que causa a Covid-19. A vacinação aqui nos Estados Unidos já começou, tal como em outras partes do mundo, e é de facto essa a esperança que todos temos, que a vacinação traga a solução e que voltemos ao normal possível. Vamos agora falar com os nossos amigos, antes de ir para as notícias de Moçambique, São Tomé, Cabo Verde e outras partes. Vamos conversar aqui com os nossos amigos no Facebook. Mamadi Iqbal, Alô, Voz da América, Kiliman, eu também digo Alô, Mamadi Iqbal, Moliba, pena nenhuma, ele iria responder. Um abraço ao Mamadi Iqbal, nosso amigo de Kiliman. Continua aí no seu canto a fazer a sua vida, mas não se esqueça nunca de Washington, faladoras da Voz da América. O Cetar de Dia está em Maputo, Moçambique, e diz muito obrigado pela informação e nós agradecemos pela participação neste programa. Maluquinho, o tal, o tal, diz obrigado também pelas notícias que nós passamos. Além do obrigado, queremos também os comentários, tal como fez aquele nosso amigo da Guiné, que fez um comentário interessante em relação à nossa pergunta do dia. E Délcio Dalva, Saudações Afro-Cêntricas a partir das Ilhas Maravilhosas de São Tomé e Príncipe. Temos uma notícia de São Tomé e Príncipe que tem a ver com o início do reciclamento eleitoral que desta feita abrange a diáspora. A Ana, que faz questão também de participar neste Washington no Faradores, diz bom dia, boa tarde ou boa noite aos amigos internautas da Voa em português, como vai o vosso dia? Bom, eu também sou internauta, e devo dizer que hoje é um daqueles dias agradáveis. Há uma certa tendência de o frio desaparecer, hoje vamos atingir acima de 20 graus e com as medidas próprias de prevenção creio que as ruas podem ter algum movimento a mais em relação aos outros dias porque faz bom tempo aqui nesta área metropolitana de Washington, as áreas de Maryland, Virginia e Washington, D.C., a fazer bom tempo. Vamos voltar para as notícias e exatamente notícias de Moçambique. A Companhia Aérea Moçambicana Linhas Aéreas vai passar a fornecer transporte na rota Maputo-Pemba-Afunge, multinacional total, segundo anunciou a própria companhia. A total e a LAM celebraram um contrato de três anos. A total opera na penúcia de Afunge, em Cabo Delgado, onde tem um complexo industrial para extração de gás natural naquilo que é considerado atualmente o maior investimento privado no continente africano. A LAM vai colocar um aparelho com capacidade para transportar até 70 pessoas. Neste caso, será para o transporte rápido dos trabalhadores da total, portanto, da indústria do gás. Também de Moçambique, analistas dizem que continua a haver um enfoque irrealista quanto às potencialidades do setor de gás natural e que, feito, gerar empregos, o que poderá frustrar as expectativas, sobretudo, dos jovens de Cabo Delgado. Uma conferência virtual, tal como o repórter nosso correspondente Ramos Gruguel, com o título Como está a Cabo Delgado, que estratégias para o desenvolvimento integrado do norte promovida pelo observatório do meio rural tem lugar esta quarta-feira. A partir de Maputo, a conferência vai ocorrer numa altura em que uma equipa de consultores contratada pelo governo está a trabalhar naquilo que poderá vir a ser o plano estratégico para o desenvolvimento do gás naquela região. João Feijó, pesquisador e coordenador do Conselho Técnico do Observatório do meio rural em Moçambique, disse que o que se pretende é contribuir para o debate em torno desse plano estratégico porque sentimos que há expectativas irrealistas que estão a ser criadas com base na ideia do conteúdo local em Cabo Delgado. Ele também disse que são expectativas que depois serão frustradas e que farão parte do problema e não parte da solução. Esta é uma notícia disponível na página da internet da Voz da América www.voaportuguês.com. Em São Tomé e Príncipe, arrancou ontem o processo de licenciamento eleitoral com vista às eleições presenciais do próximo mês de julho. Desta feita, a lei que termina que o licenciamento passa a ser obrigatório e este licenciamento vai ter lugar até o mês de maio. Na diáspora, o processo vai iniciar a 21 deste mês e desta feita São Tomé e Príncipe, que é o voto dos seus cidadãos, em Angola, Portugal, Gabão e Guiné, Equatorial e em outros sete lugares que são Cabo Verde, Moçambique, Reino Unido, França, Bérgica, Holanda e Luxemburgo. Esta foi uma informação feita por Fernando Magengo, presidente da Comissão Eleitoral Nacional de São Tomé e Príncipe. As eleições terão lugar em julho, mas o presidente ainda não fixou a data exata para este processo das eleições presidenciais. Também de São Tomé e Príncipe, o Conselho de Administração do Banco Mundial aprovou o financiamento adicional de 8 milhões de horas para o projeto de proteção social e desenvolvimento de competências neste arquipélago. A doação vai apoiar o governo, desenvolvimento, gestão e operação do Sistema Nacional de Rede de Proteção Social eficaz e sustentável para as famílias pobres. Em Cabo Verde, a Comissão de Seguimento da Lei de Paridade recebeu a garantia que o Tribunal Constitucional fará prevalecer a lei em caso de encumbrimentos desde que a instituição judicial seja chamada a intervir. Nas vésperas da campanha eleitoral, a Comissão de Seguimento da Lei de Paridade destobra-se em contatos para depender da aplicação daquela mesma lei. A Comissão de Seguimento da Lei de Paridade está satisfeita com os resultados da aplicação da paridade em Cabo Verde, mas garante que continuará a trabalhar na sensibilização. Uma notícia que voltaremos por nos destacar no nosso espaço de rádio e falando da exceção de paridade, da igualdade em Cabo Verde. Temos uma notícia na nossa página que diz que o país foi elogiado por haver uma equidade de gênero na política em particular, mas ainda prevalece no arquipélago, prevalecem situações em que as mulheres são mal pagas simplesmente por serem mulheres, em particular no setor privado, uma coisa que os sindicatos, tal como a nossa reportagem apurou, prometem combater que isto não acontece porque não faz de facto sentido que as mulheres sejam mal pagas simplesmente por serem mulheres. Uma notícia que pode ver na nossa página da internet. Estamos no Washington fora de horas, agora vamos para outras partes do continente africano. Hoje na África do Sul um indivíduo foi morto a tiro quando a polícia agiu para dispersar estudantes que protestavam contra a recusa da Universidade de Witwatersrand em Johannesburg a registrar os atrasados com as mensalidades. Os confrontos incluíram quando a polícia usou balas de borracha para separar um grupo de estudantes que bloqueava as estradas com intuulo e autocompia o tráfego no centro de Johannesburg em torno do campo da Witz. Os alunos começaram um protesto esporádico em início de janeiro sobre a alegada exclusão de alguns devido a um esquema de auxílio escolar patroçado pelo governo. Eles exigem causar de Witz que permita que todos os alunos com dívidas pendentes se inscrevam para o ano académico de 2021. Muitos estudantes estão atrasados devido a dificuldades económicas causadas pela pandemia da Covid-19. O partido no poder na concha de Marfim venceu as eleições legislativas de 6 de março mas perdeu a maioria qualificada no parlamento que mantinha com os seus ex-aliados numa eleição que ocorreu sem violência ao contrário das eleições presidenciais do mês de outubro. As eleições legislativas consagraram o retorno à Assembleia Nacional de partidários do ex-presidente Laurent Babu que boicotou todas as eleições durante 10 anos e cujo filho Michel Babu foi eleito e abijado. Os resultados dão esperança para uma normalização da vida política num país com uma história marcada por fortes tensões e violência eleitoral. E na Zâmbia os legisladores aprovaram um projeto de lei que criminaliza o uso ou melhor criminaliza o abuso cibernético com a posição a recear que a lei visa sofocar o uso da internet antes das eleições de agosto. A medida descreve leis destinadas a proteger dos cidadãos e as crianças do bullying cibernético. O ministro de interior da Zâmbia argumentou que havia necessidade de uma legislação visto que o cyberbullying está a aumentar na Zâmbia e que muitas publicações online não registradas abusavam dos cidadãos enquanto as crianças não eram protegidas. O projeto de lei foi recebido com hostilidade receando-se que em vésperas de eleições seja suspenso o acesso à internet. Organizações da sociedade civil e uma associação de blogueiros do país condenaram a aprovação da lei rotulando-a de draconiana. A Zâmbia tem desfrutado de relativa estabilidade desde a sua primeira eleição multipartidária em 1991 que depois o líder pós-independência do país Canet Caunda. As eleições estão marcadas para 12 de agosto. Mais uma notícia nesta resenha do continente africano. A oposição do Senegal provocou nova manifestação para a capital Dakar no sábado depois da prisão do rival do presidente ter gerado uma onda de agitação que deixou pelo menos cinco pessoas mortas em confrontos entre apoiados de oposição e forças de segurança. Os confrontos registaram-se devido à prisão devido à oposição Osmani Sokou, um crítico do governo e popular entre os jovens. As tensões só começaram a diminuir na segunda-feira depois de um tribunal apertar Sokou apesar dele ter sido acusado de violação sexual num caso que ele afirma ter sido forjado para difamá-lo. A manifestação convocada para este sábado destina-se a pressionar pela libertação dos prisioneiros políticos. Este a partir de Alexandria Virginia em nome de Washington Varadouras ou Washington Varadouras da Voz da América. Antes de passarmos para o trending aquilo que é destaque hoje na internet vamos agora ver os comentários dos nossos amigos aqui no Facebook. O Abel Munyanga diz boa tarde boa português está ligado a partir de Matutuí em Salamanga lá por as pontes mais a sul de Moçambique. Muito obrigado por este contacto Abel Munyanga por acaso não temos tido muita participação desse ponto de Matutuí em Salamanga na província de Maputo quando dizem de Roma Maputo quando falam de Maputo referem-se por exemplo a este ponto mais a sul que é Matutuí em Salamanga obrigado a Bel Munyanga por este contacto temos temos também o contacto do Narciso Miguel que está ligado em sua fala diz que em Búz já há vacinação da Covid-19 funcionários de saúde que são os prioritários nesta fase e vamos nós saber através da nossa rede correspondente como é que os funcionários de saúde respondem a esta vacinação há algumas situações em que diz que as pessoas não têm confiança na vacina Moçambique iniciou a vacinação com uma doação da China depois recebeu outras doses da Covax que vieram da Índia nesta fase da vacinação é para os funcionários de saúde que são considerados da linha de frente na luta contra a Covid-19 também de Moçambique o Augusto Chang diz obrigado voz da América ele está em Pemba na província de Cabo Delgado na Guiné-Bissau Sérgio Mamadi Camará diz boa tarde a partir de Bafatá Bafatá nós também transmitimos para lá Ezaquiel Manecas Nhazíque está em Coamba na província do Miassa Daniel Moacani Raul Luanga obrigado pelas informações ele está em Luanda Angola e ele escreveu duas vezes bom amigo José Luís Veras diz boa tarde voz da América mas não diz onde é que está o Ernesto Amoa Chivala está assistindo a voz da América a partir de Luanda em Angola tal como também o faz o Abel Capeua que está em Angola e diz boa tarde boa tarde para Angola Guiné-Bissau Moçambique ainda é dia em Cabo Verde ainda é bom dia em Cabo Verde ainda é bom dia aqui também em Washington DC Domingos Kiyako Ebron diz que fala de uma conferência que está decorrendo em Angola e faz também o seu comentário e fala também da revisão constitucional isto em relação à conferência tripartida que vai decorrer em Angola e também há uma interação o Sadiu Camará diz que há um pouco de estresse com os nossos governantes será em relação à violência do jornalista guinense ali espero que sim o Sebastião Domingos Simão diz alô companheiro já estou ligado ao programa da Voz da América a partir de Lisboa e escreve paz 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 ao mundo inteiro boa quarta-feira abençoada e bem haja também de Lisboa lá em Boene a Suzana Mohat diz boa tarde Smetan Mohamed bom antes de passarmos para o Smetan Mohamed a expressão boene é usada muito em Moçambique no sul que é uma derivação das línguas que se falam é a designação que se tem de Lisboa nada de mal com isto Smetan Mohamed diz que boa tarde ligado a partir de Maputo obrigado pela informação que nos dão o Sérgio Suleimani está em Wampula na Calaporto concretamente está ligado também ao Washington fora de horas tal como Malakias Dumbo que diz obrigado pela informação de sempre Gonçalves Mendes Fred César Daniel também na Calaporto Riquito em Januário que está em Iamban lá onde nasci concretamente é Vilancur obrigado Riquito vamos voltar e agora vamos para o nosso Washington fora de horas exatamente aquilo que é trending na internet o jornalista freelancer e bloguista guinense António Alessilva foi raptado e espancado em plena luz do dia em Bissau no último ano ativistas e políticos da oposição foram raptados e espancados e já temos algumas respostas o Lafou Baldey da Guiné-Bissau diz que é um comportamento violento por parte do governo guinense e era a teleção do grupo para intimidar críticos do regime e ameaçar a liberdade de imprensa e violação dos direitos fundamentais do Estado de Direito Democrático isso amado CED diz que condena em primeiro lugar o ato de rapto e espancamento e diz que nós só falamos de partes negativas deste regime uma pequena coisa vocês falam ficam aí a publicar cada vez mais eu nunca vi onde vocês postaram uma parte boa ou um bom trabalho deste regime vocês nunca falam bem deste regime começam a modernizar as coisas pelo menos um pouco este é o comentário do Issa Amadou Seido obrigado pelo comentário vamos aquilo que é trending na nossa página da internet da Voz da América o jornalista António Alicílio arraptado e espancado e o artigo que está a ter mais visualizações a denúncia da prisão no entanto foi feita pela Liga Guinense dos Direitos Humanos na sua página da internet que emitiu um comunicado um ato também que foi combinado por colegas jornalistas de Cabo Verde esta semana no programa Angola Saúde em Foco teremos connosco a doutora Ismoral Danelli ela é otorino-naringologista esta é uma daquelas palavras que quando éramos crianças era um desafio dizer otorino-naringologista vamos falar de doenças do nariz e da garganta alergias como as limites dores de garganta ou a roquidão que nunca passam constipações infinitas o efeito das poeiras na nossa saúde o nosso whatsapp é o mais um 908-652-4584 eu prometo que vou seguir este programa porque estes assuntos me tocam e muito no twitter se não dá Meghan Merkel dá Meghan Markle depois da controvérsia entrevista dos duques de Sunsex com a Oprah Winfrey em que Meghan Markle alega racismo no Palácio Real começaram a rolar cabeças na Inglaterra mas não em Buckingham no Palácio precisamente o conhecido apresentador de televisão e crítico acérmida doquesa Pierre Morgan deixou o programa Good Morning Britain Pierre Morgan deixou a sua função de apresentador Good Morning Britain segundo anunciou a rede televisiva ATV o anúncio foi feito depois do regulador de radiodifusão Ofcom lançar uma investigação após ter recebido mais de 41 mil reclamações sobre comentários feitos pelo apresentador após a entrevista de Harry e Meghan com a Oprah Winfrey portanto o regulador da televisão britânica Ofcom lançou uma investigação após ter recebido 41 reclamações em comunicado a emissora disse após discussões com a ITV Pierre Morgan decidiu que agora é hora de deixar o Good Morning Britain a ITV aceitou esta decisão outra nota para marcarmos o ponto final a este Washington fordoras para os que gostam de música um facto na história num dia como hoje em 1964 em Estocolmo na Suécia nasceu Nene Marion Carlison o apelido Cherry é do seu padrasto o homem de jazz Tom Cherry gravou entre outros o famoso Seven Seconds Away com Yusundu estamos a falar de Nene Cherry e outro dado da história a canção I Will Survive cantada por Gloria Gaynor atingiu o número 1 na parada de sucesso por se tornar e acabou também por se tornar no hino do empoderamento feminino a história diz que a canção foi escrita por dois homens e chegou a fama por engano entre aspas nela Gaynor parece que tenta escapar da órbita do ex ex-parceiro autoritário mas para o letrista da música Dino Fekaris isso tinha um significado diferente ele escreveu a canção depois de ter sido expulso da Montau onde era letrista e viu um anúncio que falava de emprego e ele desafofou consigo mesmo eu queria ser letrista e disse I will survive irei sobreviver com Fred Perrin escreveu irei sobreviver que foi colocada no lado B de um disco de Gloria Gaynor que ela apostava num tema com o título Substitute que não passou da lista das 100 canções mais tocadas eventualmente os discos jockeys das rádios começaram a tocar I will survive e tornou-se viral e com o sentido de encorajar a qualquer um que se liberte de um relacionamento tóxico assim a história da canção I will survive tornada popular por Gloria Gaynor e que se tornou um hino do empoderamento feminino I will survive foi assim mais um Washington Fora Dores aqui na Voz da América um grande abraço do bom antes do grande abraço saudar aqui o Simone Francisco Simone que está ligado em Lixinga Moçambique assim também como o Nel Osman que coloca a bandeira do seu país que é Moçambique para dizer que está presente o Gonçalves Mendes que agradece também a audiência ou melhor que agradece as notícias que a Voz da América transmite para as várias partes do mundo e assim foi o nosso Washington Fora Dores desta quarta-feira 10 de março de 2021 de Mia mais Miguel um forte cantando até resplana aliás até amanhã porque amanhã aqui voltarei tchau tchau